Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 180 de X-Plane 11. Tô aqui com o Myrbol, só que esse é o X-Fint, Caracan, pra fazer um fôlego, saindo que esse São Paulo Guarulhos conquistiram a Curitiba. Faz um capinho que não fiz fôlego pra Curitiba, galera. Então lá fomos nós. Nunca saem com som, galera. Não sei porquê, mas fez. O salário não saem de incêndio. Comprar, quem que não viu o nosso fôlego de Santiago, até que Guarulhos assistem, tá? Tá. 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 Amém. O voo vai pra invocatinho, galera. Amém. Amém. Lagoa que... Especificar o que serve aqui. Serci. Isso. 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 Wasica quacu ser. Agora tiver pronto é o foco. Então, safolto Esse aqui nunca funcionou Eu não sei por que Mas, bom Embarque encerrado Por favor, me mostre para onde Vamos fazer o pushback Obrigado Senhores passageiros Sejam bem-vindos a bordo da Latam Para sua segurança e conforto Solicitamos a sua atenção As instruções de segurança deste avião Por favor, acompanhe-nos Acomode a sua bagagem de mão Nos compartimentos superiores Ou embaixo do assento à sua frente Corredores, saídas de emergência E a primeira fila Devem estar livres de bagagem Afivele seu cinto de segurança Sempre que o aviso luminoso De atar cintos for ligado Para fechar o cinto Insira a ponta de metal Dentro da fivela E ajuste-o ao corpo Para abri-lo Puxe a parte superior Recomendamos manter o cinto atado E visível durante todo o voo Mesmo se o aviso luminoso Estiver desligado Os passageiros devem cumprir Todas as instruções Passadas pela tripulação E atender aos avisos E sinais luminosos É proibido fumar a bordo Inclusive cigarros eletrônicos Manipular os detectores de fumaça Dos lavatórios É proibido por lei Equipamentos eletrônicos Inclusive telefones celulares São permitidos durante todo o voo Sempre na função modo avião Equipamentos maiores como notebooks Devem ser desligados E guardados nos locais indicados A bagagem de mão Durante a decolagem O pouso Smartphones e tablets Devem ser acomodados No bolsão da poltrona A sua frente Caso o equipamento eletrônico Caia no vão do assento Não tente o remover Informe a tripulação Imediatamente Para decolagem Feche e trave sua mesa De refeições E coloque a sua poltrona Na posição vertical Este avião possui Oito saídas de emergência Equipadas com um dispositivo Que pode ser utilizado Em uma evacuação Um sistema de luzes de emergência O indicará para as saídas Localize a saída mais próxima Que poderá estar atrás de você Em uma evacuação de emergência Deixem todos os seus pertences a bordo Localize o seu equipamento de flutuação Indicado no assento à sua frente Se for um assento flutuante Coloque seus braços sobre ele E segure usando as alças Se for um colete salva-vidas Você o encontrará Embaixo do seu assento Retire-o da embalagem Coloque-o sobre a cabeça Afivele e ajuste-o à sua cintura Ao deixar o avião Infle o colete Puxando a alça vermelha Ou soprando pelo tubo Uma luz se ativa Ao entrar em contato com a água Se a cabine perder pressão Máscaras cairão automaticamente Acima do seu assento Puxa a máscara Coloque-a sobre o seu nariz e a boca Ajuste o elástico em volta da sua cabeça E respire normalmente Coloque a máscara primeiro em você Antes de ajudar crianças ou outras pessoas Para mais informações Por favor consulte o nosso cartão De instruções de segurança Localizado em um bolsão à sua frente Obrigada pela sua atenção E aproveite o seu voo com a latão Para mais informações Coloqueanga Coloque-o 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 Operação completa. Acione o fluxo de acionamento, por favor. Operação completa. Acione o fluxo de acionamento, por favor. Operação completa. Acione o fluxo de acionamento, por favor. 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 Amém. 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 Too low. Terrain. Too low. Terrain. 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 Liberiai para os passageiros se acomodarem. Terrain. 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 X-Prain 11 também, tá? Logo, logo, só vamos começar a aquecer o avião. Senhores passageiros, dentro de estantes estamos pousando, aproveitem para entregar a base que ficaram os pousões a sua frente, abrem a persiana para o poço, levantem as suas poltronas para a posição vertical e apertem os cincos, obrigado. 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 Repulação, polso alcoriçado. Liguei o APU. Liguei o APU. Repulação, estamos próximos ao poço. Liguei o APU. 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 Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Amém. Approximado. Um. 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 Amém. 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 Então é isso, chegamos em Curitiba. Amém. Eu terminei esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.